Eu sou o Cauim, eu sou o Ianin, e depois que você ouviu, não dá mais pra desouvir. Oi, gente linda! Oi, meus amores, tudo bem? Tudo bem com vocês? Olha, vai começar um novo curso A Verdade Presencial, dia 29 de maio de 2023. Lembrando, a Coexiste só abre curso duas vezes por ano. Então, agora é o momento, senão depois só em 2024, tá bom? Então, entra no nosso site, coexiste.com.br, informe-se sobre o novo curso e venha assistir uma aula pra você conhecer. Dia 29 de maio, segunda-feira, é a próxima aula, é a primeira aula de inauguração do curso. E você está totalmente convidado. E, aliás, o tema de hoje tem tudo a ver com isso, né? Tudo a ver, tudo a ver, o tema de hoje é Momento Planetário e a Necessidade de Aprofundamento. Aliás, importantíssimo esse tema, né, Cauim? Por que esse tema é tão importante? Estamos vivendo um momento muito novo e muito esperado desde sempre, por trazer consigo possibilidades inéditas de evolução consciencial numa velocidade jamais vista. Está na hora de apresentar para o mundo o que realmente significam os conceitos de fidelidade, mentalidade aberta, confiança, percepção verdadeira, milagre e expiação. Muitos sábios passaram por este planeta e entregaram para a humanidade tudo o que se faz necessário para que essa sabedoria possa ser compartilhada com todos que decidiram e que ainda decidirão usufruir desse período de transição e aceitar realmente receber sem abrir mão dessa determinação, independente das tendências trazidas pelo medo, esse medo que precisa ser reconhecido como uma ilusão, realmente uma ilusão. Uma ilusão a ser eliminada pela nossa liberdade de escolher pelo amor. Escolher pelo amor é escolher pelo fim do medo. Escolher pelo amor é escolher pela verdade do que somos e pela nossa real vontade que nunca deixou de estar em nossa mente e em nosso coração. Nossa real vontade é viver em estado constante de amor e de unidade com a vida que define o que todos são e que nos foi entregue pelo compartilhar da vida de Deus através da sua condição ilimitada de criar. A liberdade é a nossa herança natural de Deus e isso significa que todos podem escolher por alcançar o contato com a real vontade, a real vontade que nos une entre todos e com Deus. É hora de se conhecer verdadeiramente. É hora de amar incondicionalmente. É hora de aceitar a alegria de trocar o conflito pela unidade de meta na realidade do que somos. Ter como referência a demonstração viva de mestres como Jesus é aceitar que essa determinação em trazer a verdade para este mundo tem como base a confiança inabalável em todos na certeza de que todos receberam de Deus os mesmos potenciais. Jesus esteve entre os homens e deixou claro a sua confiança na humanidade que muito além de se expressarem em uma condição humana são todos a representação da vida herdada de Deus. Jesus se manifestou no mundo sob a orientação de Deus para que todos vissem em Jesus a representatividade da divindade que define o que todos são. Porque, como Jesus sempre afirmou, todos receberam de Deus os mesmos atributos para que pudessem realizar a mesma grandiosidade de obras que possam transmitir a todos a mesma mensagem do infinito amor de Deus. Neste mundo, as diferenças parecem nos distanciar, mas a nossa essência divina sempre estará presente em nossa mente e em nosso coração para que alcancemos o verdadeiro relacionamento sem conflitos a partir do amor que nos une em espírito. Podemos caminhar neste mundo nos utilizando de todas as ferramentas perceptíveis para exercitarmos a liberdade de ver verdadeiramente todas as ocorrências e todos os relacionamentos como oportunidades de compartilhamento do que temos de mais puro e verdadeiro em nosso coração. Nós podemos entregar o amor que nos une, independente dos equívocos que possam tentar nos colocar em situações de conflito ou de disputa. Nós podemos nos manter determinadamente confiantes e livres para ver que estamos todos caminhando para uma única e inevitável meta, chamada realidade. Aparentemente, são muitos caminhos, mas todos são, na verdade, uma mesma estrada para um único fim, onde Deus nos aguarda para nos trazer o conhecimento de que nunca estivemos separados. Onde parece estar o conflito, podemos ver pedidos de amor. E quando vemos isso, não conseguimos negar que não precisamos nos defender porque pedidos de amor precisam ser respondidos com amor. Pedidos de amor são pedidos que se manifestam a partir da sensação de falta de amor. E nessa sensação, o medo se manifesta nesses pedidos. Porque na sensação de falta de amor, está a falta que cada um sente de si mesmo por estar se vendo equivocadamente separado ou isolado mentalmente em suas histórias individuais. Na falta de si mesmo, está o pedido de ajuda para lembrar de si mesmo. E essa ajuda é somente amor que pode resolver. Porque o amor, quando entregue, traz a lembrança de que a falta de amor era simplesmente um desvio de foco. Um desvio de foco do que nunca deixamos de ser. Olha, resumindo, em todas as relações, estamos sempre nos deparando com duas possibilidades. Ou é amor, ou é pedido de amor. Se é amor, precisamos aceitar receber. E se é pedido de amor, precisamos entregar o nosso amor para que seja compartilhado e expandido, nos trazendo a certeza de que dar é também receber. Dar amor é aumentar o amor que somos. Esse é o princípio da verdadeira criação. Isso tudo parece teoria? É, não se iluda com isso. Pois o mundo já se iludiu muito elegendo os sábios como portadores de algo incomum que, para as pessoas comuns, seriam apenas teorias impraticáveis em sua integridade. Porém, todos os sábios deixaram muito claro que nunca se acharam diferentes de qualquer um que se veja como um ser humano comum. A diferença entre os homens comuns e os sábios como Jesus é a determinação de se aprofundar na descoberta da verdade sobre si mesmo e sobre a existência até que tudo se revele como realmente nunca deixou de ser. Todos os seres têm o mesmo potencial e se diferem apenas no quanto decidem aprofundar na busca pela verdade em cada momento. Porém, tudo é uma questão de tempo para que todos vejam que isso é assim e decidam aceitar que não dá para esconder eternamente a sua capacidade de ver a verdade e alcançar a realidade da sua própria existência. Uns enxergam isso antes, outros depois, mas todos verão a verdade porque a verdade é atemporal. Neste momento da história da humanidade, tudo está contribuindo para que esse aprofundamento aconteça com muito mais fluência e substitua a ideia de sacrifício das ilusões e das equivocadas interpretações humanas pela aceitação da plenitude da realidade da divindade da existência que pertence a todos. Vamos então aceitar receber tudo o que hoje está sendo proporcionado ao mundo no caminho de deixar de acreditar que a sabedoria dos grandes mestres é teoria impossível para o homem comum. O que Deus deu a um, deu a todos. E agora é o melhor momento da história para aceitar esse presente que traz para muito perto o que parecia utopia. Se você tem admiração por mestres como Jesus, não deixe de aceitar a sua demonstração em suas sábias palavras, palavras que ele disse claramente. Aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. se você quer seguir o mestre, não duvide das suas palavras, aprofunde no entendimento e na aplicabilidade delas. É. Isso é a única coisa que vai nos fazer realmente sair desse mundo de ilusão e viver a nossa realidade, que é nossa por direito. Sim. Então, aproveite esse momento planetário para aprofundar-se. Aprofunde-se. Aprofunde-se, não fique no raso, nos estudos que nos levam para a expiação. Precisamos todos nos unir nesse aprofundamento. É isso que vai mudar o mundo. Exatamente. Ok, meus amores. Então, reforço o convite para a primeira aula do curso A Verdade Presencial. Aliás, se vocês querem se aprofundar, a Coexiste é absolutamente profunda. Eu acho que esse é o nosso tema, né? Então, se você já está cansado e já estudou muito, é hora de chegar no fim do caminho. Bora? Ok. Então, entra no site coexist.com.br, procura o curso A Verdade Presencial, faz sua inscrição. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Teremos o maior prazer em fazer isso junto com vocês. Vou aproveitar e deixar o telefone da Coexiste aqui, 933-14-2211. Qualquer dúvida, só entre em contato. Tá bom, amores? Vamos aprofundar. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Beijo. Fiquem com Deus. 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 Obrigado.